Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 60 cópias, pessoal quer ter a chance de ganhar Robrux, tem um vídeo aí, descrição e comentário fixado, vai lá assistir o vídeo pra você entender, é bem facinho galera, assiste o vídeo lá e tem essa palavra mágica aí que você tem que colocar no comentário, depois você assistiu o vídeo você vai entender, tá vendo a palavra mágica ali Nick? assistir o vídeo lá pra você entender, galera, quem puder deixar o like eu agradeço aí, beleza, quem puder se inscrever também, não foi inscrito, se inscreve aí que eu agradeço também e deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, você fazendo esse espaço, você vai estar ajudando aqui o canal, se você puder virar membro também eu agradeço, e agora tem uma função nova aí, Rai para o vídeo, se você puder Rai para o vídeo também, eu agradeço, muito obrigado a todos que estão aí no canal, beleza? beleza? galera, para pegar essa espada, é nesse mapa, precisa estar nesse grupo e bora para o jogo então galera, nós está no jogo, aqui você vai clicar na estrelinha, vai clicar no item, vai esperar, seleciona o item, selecionou, beleza, fecha e agora você vai clicar aqui ó, em roleta, deixa eu tirar o nome ali pra você que está vendo ó tá aqui ó, nesse verdinho, pra roletar aqui, tá vendo? Se cai o item aqui, você vai ganhar, aqui se você entrar no grupo, se você não tiver no grupo, você tem que clicar aqui, beleza? e entra no grupo que fica mais fácil pra vocês, aí cai o item, você vai clicar aqui, vai clicar aqui, beleza? e vai clicar em claim, que é comprar o item aí aí galera, aqui tem uma barraquinha aqui também galera, que você pode estar melhorando aqui, as coisas aqui, para estar facilitando pra vocês ó aí você melhora aqui com o dinheiro que você ganha no jogo, beleza galera? então é isso, todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!